15 e 1, 16 pontos, João Maria 21 pontos, João Maria 23 pontos, João Maria 26 pontos, João Maria 30 pontos 33 pontos, João Maria 38 pontos 43 pontos 43 pontos 47 pontos, cerrada partida 1 a 0, João Maria lembramos que a disputa também na melhor de 5 partidas mais uma vez agradecendo aos internautas que estão nos acompanhando essa grande final esse bolão de sinuca é da segunda força realizada aqui na cidade de Cruzeta aqui no salão vai a sinuca do nosso amigo João Pedro, nosso muito obrigado pela audiência João Maria vai fechar a partida está 1 a 0 a galera vibrou porque João Maria colocou até a cara bola a branca, né pois é, rapaz 1 a 0 para João Maria bem, pôs ro because como você que quando eu entendo esse bolão de sinuca